12 horas e 24 minutos, eu estava agora há pouco ali pelo Facebook, muita gente mandando a senha que acha que deve abrir aí o cofre, lembrando, são três números ímpares e um número pá, muita gente colocou, mas é raro, e lembrando que essa dica aí, três números ímpares e um número pá, eles não se repetem, essa é a dica, então amanhã a gente volta com a transmissão pelo Facebook, e se você está assistindo o programa agora, a tua chance de levar uma impressora da Manoara Suprimentos é amanhã, viu, durante o intervalo do programa, e lembrando, o momento em que a apresentadora aqui amanhã já é a Márcia, né diretor, quando a Márcia chamar o intervalo, por exemplo, é 12h25, ela chamou o intervalo, corre lá no Facebook, coloca três números ímpares e um número pá, eles não podem se repetir, e você vai ter a chance de levar para casa, então uma impressora, se a senha abrir o cofre, agora a gente vai trazer para você que a Carol Beauty Center está patrocinando aí com esse vale de 100 reais, para você que não está na internet, para você que está aqui no programa, assistindo o programa da comunidade pela televisão, pelo canal aberto, e aí a chance é única, né, você tem que ligar para o telefone 3307 3950, não diga alô, diga Carol Beauty Center, onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo, dizendo isso, ao pé da letra, você leva esse vale presente de 100 reais, para dar aquele retoque na aparência, é sempre importante, ajuda, né, no emocional da mulher, tem mulher que fica tristinha, quando está com a unha descascando, quando está com a sobrancelha grande, quando está com a raiz aparecendo, eu tenho um jeito para isso, é só você dar um pulinho lá na Carol Beauty Center, resolver esse problema aí da aparência, e ajudar a dar um up aí no teu emocional, né, na tua autoestima, e isso é importante também, então você já sabe, a tua chance é agora, a gente vai atender ao vivo, e se você disser Carol Beauty Center, onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo, ao pé da letra, você consegue levar esse vale presente de 100 reais, já tem uma telespectadora ou um telespectador na linha, lá do coroado, e vamos ver se ela vai, ou ele vai acertar, alô? Carol Beauty Center, onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Uhul! Festa! O Cadinho está colocando aí a comemoração, porque você acaba de ganhar o vale presente de 100 reais, com quem eu falo? Com a Mônica, a Gabriele. Mônica, a Gabriele? Isso. Mônica, um beijo para vocês do coroado, a zona leste da capital, o meu amigo Daniel Barbosa, que trabalhou comigo, né, que trabalhou comigo durante um tempo aqui na cinegrafia, meu colega mesmo, meu amigo, eu quero mandar um beijo para ele aí do coroado, para a Karine, a esposa dele, a filha dele bem atende, linda, e para você, Mônica. Agora, deixa eu te perguntar, tu não és a mulher do Bruno, né, o nosso técnico aqui não, né? Porque a gente tem um técnico que a esposa dele mora lá no coroado e ela se chama Mônica. É estupro, por um acaso? Ei, diretor, ela não quer falar, será que é? Mônica, está na linha ainda? Alô, Mônica? Estou aqui. Tu és a mulher do Bruno ou não? Ele está aqui já, o Bruno está passando aqui. Não é, não é, aí passou aqui e disse assim, não é, não é. Olha só, Mônica, manda um beijo então aí, olha, o Bruno está dizendo aqui que não é, não é mesmo. Mônica, manda um beijo então para quem está assistindo o programa, para quem você quer, fala aí rapidinho. A Mônica não quer mandar um beijo. Um beijo para a minha filha, que completou três anos. Três anos, sim. E para o meu esposo e para a minha sogra, Maristela. Olha, está vendo só, diretor, se ela manda um beijo para o filho, ela tem que mandar para a sogra também. Está certo, é isso mesmo. É assim que a gente joga a parada, né, Mônica? Um beijo para você, olha, fica na linha, porque a nossa produção vai entrar em contato para você vir buscar aqui o Vale Presente amanhã. E aí você vai lá na Carol Beat Center e dá aquele retoque na aparência, que é sempre fundamental, principalmente para você que é mulher, não é verdade? Tchauzinho, viu, Mônica? Um beijo. Olha só, gente, vamos aqui, seu carinho, mostra aqui, vem aqui. A gente estava falando agora do agora premiado, né? Só que agora o assunto é saúde, porque uma cartilha deve ajudar pacientes com problemas respiratórios a tomarem os cuidados corretos em casa, né? Ou seja, depois da consulta com o especialista, ela já é distribuída em unidades de saúde da capital e o paciente consegue fazer os procedimentos corretos em caso ali de emergência. Ele passou mal, com problema de respiração, essa cartilha deve ajudar dando orientação do que fazer em casos, né, de emergência dentro de casa que você não está na unidade hospitalar. Aqui na tela. Seu Gildo sofre com a pneumonia há cinco meses. Ele veio de Eirunepé para fazer tratamento e olha que já está dando resultado. Logo de começo eu senti, eu ficava cansado muito, né? Agora não, agora não. Já faço cinco, seis vezes, não canso muito, mas como eu cansava. Seu Manuel também é do interior. Ele faz tratamento de tuberculose e está internado há 13 dias. Você não sabe qual é a doença que vem, qual é a que não vem. Se uma hora você está sentindo um efeito, de repente muda. Simplesmente assim. Aí você está sentindo uma dor aqui, de repente chega para cá. É assim. A filha dele acompanha tudo de perto, porque sabe que vai precisar cuidar do pai quando voltar para casa. Logo no começo ele fica um pouquinho cansado, mas depois eu percebo que ele consegue respirar melhor. Fazer em casa depois, que todas as vezes eles falam, né? Aprende porque vai dar continuidade em casa. A pneumonia é uma infecção que atinge os pulmões e pode ser contraída por vírus, fungos e bactérias. Já a tuberculose, além dos pulmões, pode afetar ossos e os rins. E é transmitida de pessoa para pessoa. A principal finalidade da fisioterapia no pronto-socorro é devolver o máximo de funcionalidade respiratória possível ao paciente, né? Para que ele se recupere melhor, para poder ir bem para casa. Neste pronto-socorro, na zona norte da cidade, em quatro meses, de agosto a novembro deste ano, 1.251 pessoas foram internadas por causa de doenças respiratórias. Deste número, 432 foram crianças. E as doenças mais comuns nelas são pneumonia e asma. Nesses últimos meses, de agosto para cá, nós estamos tendo muitos casos de doenças respiratórias. Principalmente na faixa etária pediátrica, a gente tem muita bronquiolite, muita asma, muita pneumonia. Nesses últimos quatro meses, tivemos mais de 150 internações só por pneumonia. E para que esses pacientes não voltem ao hospital depois de internados, foi criada uma cartilha como orientações. São dicas de exercícios como assoprar em um canudo com uma garrafa de água, puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, encher um balão várias vezes até o paciente se sentir cansado. E eles ganham até um aparelho que parece um brinquedo, mas ajuda muito na hora de exercitar a respiração. A gente tinha um índice alto de crianças, tanto crianças como adultos. Que eles vinham, muitas vezes por pneumonia, e aí eles recebiam o tratamento adequado. Tinham alta, a gente conversava com eles de algumas coisas que eles deveriam fazer em casa, no momento da alta, e eles acabavam, depois de algum tempo, retornando de novo ao hospital com o mesmo problema. A iniciativa diminuiu o número de pessoas que voltam para o hospital, e assim mais leitos livres para novos pacientes. E a gente tem observado nesses últimos tempos, depois que foi aplicada a cartilha, de que eles não estão mais retornando com a mesma frequência. Estamos tendo pacientes novos, diferentes, abrindo leito para outros pacientes, gerando mais vagas. A cartilha foi criada há quase dois meses, e a expectativa é que os pacientes com algum tipo de problema respiratório aprendam a se cuidar em casa. E é o que é importante, aprender a se cuidar em casa, principalmente em casos de emergência. Passou mal ali, agora essa cartilha deve ajudar. Agora, gente, a gente tem mais um caso de polícia aqui no programa da comunidade. A informação é a seguinte, um delegado da polícia civil está desaparecido depois de cair no Rio Sorimões. Foi durante uma troca de tiros com traficantes colombianos, próximo ao município de Coari, no interior do estado. O repórter Juscelio Paiva está acompanhando este caso, e ele vai trazer com detalhes como que aconteceu até o desaparecimento do delegado. Vem aqui comigo. Foi isso mesmo, o delegado da polícia civil, Tiago Garcês, desapareceu às margens do Rio Sorimões, em Coari, após trocar tiros com um grupo de traficantes colombianos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o delegado e mais um grupo de policiais civis e militares se envolveram no confronto às margens do Rio Sorimões. Os policiais receberam, no fim da manhã, uma denúncia de uma grande quantidade de drogas que estaria em uma lancha abandonada. Eles foram verificar a ocorrência e, quando chegaram ao local, foram surpreendidos pelos colombianos. Houve a troca de tiros e, durante o confronto, o delegado desapareceu no Rio Sorimões. A polícia não divulgou se, durante o tiroteio, os colombianos saíram feridos. Durante a ação, 600 quilos de drogas, a maioria skank, foram apreendidas. O entorpecente foi levado para a delegacia de Coari, onde foram feitos os procedimentos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelia. Agora, sobre esse caso, a Secretaria de Segurança Pública enviou uma nota, né, informando como é que está essa situação. Eles informaram que as buscas foram retomadas por volta das 8 horas da manhã de hoje. Um grupo composto por policiais e bombeiros militares. Vocês estão vendo aí as fotos desse momento aí, que as buscas foram retomadas. Então, policiais, militares e bombeiros foram enviados lá para a cidade para acompanhar e retomar esses trabalhos aí, até encontrar o delegado, realmente, o que aconteceu. Nesse momento, a nossa repórter Marquinhos de Pereira está em uma coletiva na Secretaria de Segurança Pública, acompanhando, né, esse caso. Autoridades estão falando desse trabalho de busca, né, em relação a esse delegado que desapareceu ao cair em um rio. A gente entrou em contato, tentou ligar, né, para Marquinhos de Pereira por telefone, para ela atualizar esse caso para a gente, mas não conseguimos. Acreditamos que a coletiva deve estar em andamento lá, mas você vai conferir, né, os detalhes atualizados desse caso, o desaparecimento desse delegado aí, no Jornal Em Tempo de hoje, às 6h15, lembrando que ele também é transmitido pelo Facebook na página do Em Tempo. Olha só a imagem, essa é a foto do delegado da Polícia Civil que desapareceu aí nesse confronto com os colombianos, né, quer dizer, uma ação tentando impedir mais uma vez o tráfico aqui na área. A gente muda de assunto, dá aquela freada, né, Ricardinho, porque agora é festa! Eu disse no início do programa, ontem teve a lavagem de roupas sujas, bastidores, mas hoje você vai acompanhar os detalhes do Agora é Festa, da 9ª edição, que uma multidão se reuniu ali na Avenida Itaúba e acompanhou muita música. Aqui na tela, vem comigo! Às vezes nem é preciso entender a letra da música para dançar. Para quem entende cada palavra, a alegria é a mesma. A noite na Avenida Itaúba foi de muita felicidade. Teve bolero, brega, com Ângela Rodrigues, a primeira a se apresentar no palco. Não era amor, nunca foi amor, e quem te merece nunca te faz chorar. Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Tudo de bom, como sempre, é a minha terceira vez, mas é como se fosse a primeira, porque a gente sente a mesma emoção, o público é maravilhoso. A segunda atração da noite foi o Jô Guerra, o último Agora é Festa do Ano, trouxe muita música, mais uma vez, aqui para a Dona Leste. E o público não decepcionou. E era ali, no meio de todas essas pessoas, que estava a Anne Caroline, encantada com a música e com o ídolo. O que você está mais gostando aqui? Do meu príncipe, irmão! Eu amo demais ele! Jô Guerra trouxe a música sertaneja. Para mim é um prazer estar fazendo, pela terceira vez consecutiva, o Agora é Festa, que é sinônimo de muita festa, muita alegria. A festa foi do povo, das famílias e também do Leonardo, que trouxe todo mundo de casa para comemorar o próprio aniversário. Com uma festa assim, uma bebida cai bem, né? E tinha de tudo, meu amigo. Caipirinha, caipirógica, coquetel de fruta, caipirógica, capeta, tudo a gente faz aqui. A mais vendida foi a caipifruta. Hum, também docinha, né? Difícil resistir. Bom para todo mundo, porque o lucro foi garantido. Sempre dá para tirar um lucro legal. Sempre dá, sempre dá. Deixando a cachaça de lado, a última atração da noite veio para impressionar. O show de Lucas Santos teve até fogos de artifício, rapaz. E mais música sertaneja. Pois é, a festa foi bonita mesmo. E não tinha como ser diferente. Lucas gravou o DVD dele. Agora, o Agora é Festa estreitou ainda mais os laços entre comunidade e apresentador. No palco, Márcia Lasmar mais uma vez esbanjou simpatia junto de uma convidada especial. Guadalupe de Montserrat. A única coisa que eu posso dizer é que adorei e aprendi com essa mulher. O que ela tem de grande, ela tem de generosa. E a gente está fazendo um babado forte acontecer aqui na Zona Leste. Guadalupe fez brincadeiras e distribuiu prêmios dados pelos patrocinadores da festa ao público. Aliás, os parceiros ajudaram a fazer uma festa à altura da Zona Leste. Castelinho, material de construção. Tem sido muito gratificante. O nosso apoio é a Amazon Gás, Laguna Beach, Castelinho e Prefeitura. Com certeza, sem eles não seria possível. Esta foi a nona edição do Agora é Festa para fechar 2016 com chave de ouve. A nona edição, mais uma vez a vida da roupa ficou cheia de gente, sendo espectador do Agora. E é uma forma que o grupo mantém de agradecer pela audiência e pelo carinho que todos eles têm conosco. Pelo menos 50 pessoas trabalharam no evento. E um salve para aqueles que ficam atrás das câmeras. Nos bastidores, como técnicos, produtores, diretor de imagem. Mas todo esforço valeu a pena. Pois levar um pouco de felicidade e receber gratidão em troca é impagável. A gente só quer agradecer a você que está em cima do programa agora. E continue conosco. Mais um ano é mais um ano que está vindo de mais realizações. E próximo ano tem mais Agora é Festa de novo. E é como a gente fala. Agora é Festa já faz parte do calendário cultural da Zona Leste. Em vez de um até logo, digo um até breve. 2017 já está batendo na porta. Com muitos Agora é Festa para você. Com certeza. E tem mais, viu? A gente encerra o programa de hoje. Eu me despeço de vocês. Fiquem nesses dias todos aqui no Lugar da Marca. E amanhã ela está de volta com muita informação para você aí do outro lado. Até amanhã. Tchau. Tchau.